Pois é, meu amigo, aquilo que eu falei para vocês, o PIX é o início do CBDC brasileiro e daqui a pouquinho vai virar um real digital esse troço. Se preparem, busquem Bitcoin, busquem conhecimento. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o que está acontecendo aqui? O que eles estão falando aqui é sobre a questão do meio circulante. Ou seja, papel moeda em termos de dinheiro mesmo no Brasil. A conta de papel moeda real no Brasil. Então, você pode reparar que vinha um aumento aqui, vem crescendo muito, chegou em 2020, deu um salto enorme, cresceu muito a quantidade de meio circulante de dinheiro. Foi justamente por isso que até o Paulo Guedes começou aquele negócio de nota de 200 reais. Por quê? Porque começou a faltar dinheiro físico, papel mesmo impresso, coisa e tal. Mas, a partir daí, a coisa começou a cair. E isso daqui é bastante típico. O que aconteceu em 2020? Várias coisas. Primeiro, aquela impressão de dinheiro maluca do governo. E aqui é muito importante ressaltar. A gente fala muito isso aqui. É uma coisa que nós libertários falamos, os liberais falam também. Ah, que o governo está imprimindo dinheiro. Na verdade, quando a gente fala isso, é uma expressão. Na verdade, o governo não imprime dinheiro em célula, de fato. Quando ele faz isso, quando ele faz a expansão monetária, ele coloca números no computador. Porque, na verdade, isso daqui é 1%, 2% da quantidade de dinheiro total que tem aí. A maior parte do dinheiro já é eletrônico hoje em dia. Já está na sua conta, só na sua conta. Você vai comprar alguma coisa, você usa o cartão digital, transfere da sua conta para a conta do comerciante. E, em momento algum, virou dinheiro físico isso. Você fez a sua compra, coisa e tal. Hoje em dia, a maior parte das pessoas faz assim. Não anda com dinheiro vivo na carteira, prefere usar cartão, pagar tudo com cartão. Então, não precisa do dinheiro vivo. Fica só entre computadores essa história. A maior parte do dinheiro já é hoje digital. E quando a gente fala que o governo imprime dinheiro, é no sentido de fazer expansão monetária. O fato do dinheiro estar em dinheiro físico ou em dinheiro eletrônico, não faz muita diferença em termos de economia. Mas tem algumas diferenças que a gente vai falar mais adiante. Mas o fato é, entenda imprimir dinheiro de forma, como uma analogia, como uma expressão. Na prática, o que o governo faz quando ele expande a base monetária é colocar números no computador. Basta isso para aumentar a quantidade de dinheiro. Só que ele aumentou tanto essa quantidade de dinheiro em 2020, com o auxílio emergencial, que estava naquela época uma certa sensação de medo. A gente não sabia se ia faltar comida, se ia faltar coisa. Então, muita gente começou a sacar dinheiro para ter dinheiro vivo, em mãos. E daí você teve esse aumento da necessidade de meio circulante mesmo, de moeda, de papel moeda mesmo. Foi isso que gerou esse aumento aqui. E aí, depois caiu. Caiu por quê? Primeiro porque acabou aquele efeito que provocou o aumento inicial, que era a questão da pandemia, do auxílio emergencial e coisa e tal. E também porque o PIX entrou em ação. Vocês lembram, foi no final de 2020 que começou o PIX e popularizou-se ao longo de 2021. E hoje em dia, muita gente usa PIX. Eu uso o PIX também, eu falo para vocês. Quando eu fiz um vídeo sobre o PIX, eu critiquei, eu falei que não, que você perde muita privacidade para o Banco Central. Mas mesmo nesse vídeo que eu critico o PIX, eu falo, olha só, é ruim, é uma merda, não sei o que lá, mas a gente vai acabar usando. Porque é uma coisa tão fácil, todo mundo está usando, que não vai ter como você não usar também. E, infelizmente, foi isso que aconteceu. É realmente uma coisa muito fácil de usar. Muito melhor do que fazer TED, fazer DOC, que dá uma dor de cabeça danada. Um PIX, você faz rapidinho. Enfim, já me vi em situação de pegar um táxi, na hora de pagar o taxista, o cara não tinha troco, não sei o que lá. Como é que vamos resolver para pagar a corrida? Ah, PIX, pronto, paga no PIX, resolve o problema rapidinho. Enfim, é uma coisa que as pessoas pegou. As pessoas estão usando o PIX e estão usando com muita vontade, e a tendência é só aumentar. E aí, qual que é o problema disso? O que muda, no final das contas, entre ter o dinheiro digital, que, enfim, entenda, o que é o real digital, no final das contas, o que é o CBDC? Imagina a situação em que o Banco Central fala, olha só, a partir de agora não tem mais real físico, não tem mais nota de real, não vale mais nada. O dinheiro que você tem está no banco. E tudo que você vai comprar, você vai ter que comprar com cartão ou usando o PIX, e acabou o dinheiro digital. Isso é o CBDC. Isso é o real digital. Acabar com a nota em papel. E o PIX, evidentemente, é um ponto importante para isso. Eles esperam que agora essa tendência continue, que cada vez menos gente use papel moeda, use dinheiro em papel, de forma que, quando chegar num nível muito baixo, eles podem falar, olha só, acabou aqui, já não tem mais quase ninguém usando esse troço, vamos acabar com esse dinheiro, e vamos começar agora a fazer tudo digital. Virou o real digital, no final das contas. Qual que é o problema disso? O problema disso é aquilo que eu falei. Se você não tem mais dinheiro, você não tem mais como se proteger do governo. Enquanto você está de boas com o governo, o governo não está te perseguindo, você não tem nada contra o governo, não tem problema nenhum. Você continua. Funcionou tudo direitinho. Você compra, você vende, coisa e tal. Mas amanhã, se o governo quiser começar a fazer besteira, começar a te perseguir, começar a tirar dinheiro da conta das pessoas aleatoriamente, como fez os caminhoneiros canadenses lá, não tem nada que você possa fazer. Porque você não tem como transformar aquele dinheiro em dinheiro físico. A única forma de dinheiro é eletrônica. E daí você não tem mais como fazer isso de outra forma. Então, é um problema sério isso. O real digital, esse caminho que nós estamos indo em direção ao real digital é preocupante. É uma coisa que vai dar dor de cabeça. Eu só espero que, sinceramente, até a gente chegar lá, o Bitcoin já esteja com uma força tão grande que isso não faça diferença no final das contas. Bom, eles falam aqui, então, a questão de que isso é bom, porque o governo consegue fiscalizar melhor. Consegue fiscalizar melhor. Ele consegue roubar melhor o seu dinheiro, meu amigo. Ele quer roubar o seu dinheiro. Ah, você não pagou imposto? Eu acho que você deve imposto. Eu vou lá na sua conta e tiro. Eles fazem isso com uma facilidade impressionante. Você não tem ideia de quão fácil é para o governo fazer isso na sua conta se o dinheiro está na conta. Eu, que sou empresário quebrado, meu amigo, eu já não deixo dinheiro nenhum na conta. Caiu, pingou dinheiro lá, eu tiro. Se eu deixar lá, das dívidas que eu fiz todas lá atrás, a maior parte eu paguei, eu quitei tudo. Mas tem um monte de dívida de imposto aí que está circulando. Eu nem olho mais para isso, porque é tanta dor de cabeça que não dá nem para olhar mais para esse troço. É o céu sem isso. Eu não posso deixar dinheiro em banco. Caiu o dinheiro lá, eu tenho que tirar, eu tenho que transferir para Bitcoin, porque o governo não é mais seguro você ter bancos. E cada vez mais você percebe que isso está acontecendo com mais pessoas. Porque eu sou um caso à parte. Mas você tem um monte de gente lá no Canadá, por exemplo, que foi ajudar um protesto pacífico de caminhoneiros e agora não pode usar a conta em banco porque o governo se voltou contra eles. Na Rússia já tem gente reclamando também de falta de dinheiro porque o governo cortou apoio de determinados grupos que estavam fazendo as manifestações contra a guerra na Ucrânia, contra a invasão da Ucrânia. Então, no final das contas, cada vez mais você tem governos querendo controlar você pela sua conta bancária e a saída natural do indivíduo para isso é usar um dinheiro independente de governo, é usar o Bitcoin. Essa saída, esse tipo de coisa vai acabar gerando mais apoio para o Bitcoin. e não tenha dúvida, muita gente gosta do Pix. Eu gosto do Pix, funciona bem, é verdade, mas não tenha dúvida, é algo maligno. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.